Sabe que o cara tem um coração bom e tá produzindo algo interessante. Sim. Como a gente falou, fala aí pro pessoal se você já fez isso aí alguma vez na sua vida. Nunca fiz isso. Nunca fiz isso, cara. Nunca fez. Por quê, Léo? Cara, eu tenho quase, nem eu sei mais o tempo certo, deve ter quase uns 10 anos de mídia já. 10 anos, 10 anos. Por aí. Se eu não me engano, você começou em 2011. Por aí. Porque eu comecei em 2011, no fim. Não lembro mais quanto tempo tem, só sei que eu nunca gravei com ninguém. Nunca? Nada mesmo? Cara, sim. De vim num programa, participar, já fiz programas assim, por exemplo, com o Léo Stronda, lá pela empresa Corpo Ideal. Ah, tá. Na época. Lembro. Muitos anos. Eu lembro mesmo. Aí gravava uma paradinha lá, paradinhas assim. Quando tinha uma empresa envolvida para o seu trabalho pessoal. Isso. O cara pagando lá, pô, sua presença, sua imagem. Isso aí. Nunca no canal de alguém assim. Para fazer uma collab. Isso. Isso é nada mais do que... Aqui, na verdade, é até uma entrevista, mas não deixa de ser uma collab. Sim, sim. Que nem o Flow. Flow Podcast, um dos maiores podcasts do Brasil, né? Eu acho que é o maior. E um dos maiores do mundo. O cara que vai lá, ele se destaca. Então, isso é muito positivo. Então, é uma troca de parceria. E você nunca fez essas collabs, então? Nunca fiz. Então, sinto-me honrado. Com certeza. É o primeiro. Porque se você escolheu estar aqui, é porque você gosta do trampo. Sim, sim. Acompanha. É, a primeira coisa é... Eu não me ligo nem muito, assim, no trabalho que está sendo feito. Eu me ligo mais no coração de quem está trabalhando. Da hora. Porque, às vezes, você pode não curtir o que o cara está fazendo. Você pode não acompanhar, mas você sabe que o cara tem um coração bom e está produzindo algo interessante. Sim. Tipo assim... Ah, não gosto de carro. Mas o cara está trabalhando numa parada de carro muito maneiro e está ajudando muitas pessoas. E o cara tem um coração bom. Então, eu vou lá para estigiar. Boa, pô. Entendeu? Não é porque... Ah, eu não sou do ciclismo, então eu não vou acompanhar. Eu não gosto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acompanho muito o coração de quem trabalha. E as pessoas que eu me sinto bem. Tu é um cara do bem, né? Não tem por que eu não estar aqui. Pô, animal. Fico feliz pra caramba.